TV Artilheiro É verdade, foi importante aquela classificação, porque uma vitória diante da equipe como esporte é um peso muito grande, mas nós avançamos na competição, já passamos por ela e temos agora diante do Vila Nova um novo desafio, de uma forma diferente, porque agora são dois jogos, não é mais um jogo só de mata-mata, tem um jogo de volta lá em Goiânia e a gente espera poder aproveitar bem o mando de campo, a gente sabe também da força da equipe do Vila Nova, sabe da força da sua torcida e a gente espera fazer o dever de casa para poder, quem sabe, garantir o nosso objetivo lá. O Vila Nova está chegando para esse momento, não foi de uma temporada, e por mais que o jogo ainda, com as duas partidas, está uma parte da minha perfeição do Vila Nova, quem trabalha essa cidade do Vila Nova? Olha, não decide nada amanhã, lógico que um resultado favorável para qualquer equipe é uma vantagem muito grande, a invencibilidade do Vila Nova diz da dificuldade, já diz a dificuldade que a gente vai encontrar no jogo, mas diz que invencibilidade e tabu é para ser quebrado, a gente espera quebrar, não quem sabe. Eu conheço bem o Vila Nova, eu trabalhei no Vila Nova, sei como é que é o ambiente, um ambiente bom, conheço o treinador, é um treinador altamente competente, conheço alguns jogadores, eu viajei, vi alguns vídeos, tive algumas informações, é um time que ano passado manteve uma base, é um time que brigou para subir ano passado na Série B, é um time que vem fazendo boas campanhas no seu campeonato estadual, um time que também buscou uma classificação no segundo tempo, estava perdendo de 2 a 0 no segundo tempo, buscou uma classificação diante da sua torcida, ganhou nos pênaltis, é um time também mesclado de alguns jogadores experientes, como o Giareta, e tem experiência e tem a juventude de muitos garotos da base, o Vila aposta muito na base, então vai ser um time enjoado, a gente conhece o Edson Emerson Maria, é um treinador criterioso, disciplinador, tático, acredito que novamente será um bom jogo. A gente treinou ontem, ele se recuperou da lesão, logo em seguida adquiriu o conjuntivite, ele ficou impossibilitado de treinar três dias, agora voltou a treinar, treinou ontem, não está na sua melhor condição física, mas o Luiz é importante no grupo, a gente pretende levar ele para a concentração, se houver necessidade, eu acho que aí uns 20, 15 minutos ele aguenta. A audiência do Mota e o Valdeci, para que ponto fica a ser a expectativa de uma possibilidade de ter o Valdeci? É, podemos ter o Valdeci, podemos ter o Valdeci com o Mota, podemos ter o Mota com o Andrei, é que o Mota deu uma pancada, e a gente está segurando ele no treinamento, até porque o Mota precisa recuperar também o desgaste do jogo, treinou, gostei do treino, a gente fez ali a movimentação dos treinos, novamente nós não fechamos os portões para que vocês e o torcedor comece a ficar bem próximo dos jogadores do ferroviário, para que você tenha essa identificação, coisa que na maioria dos clubes perdeu essa identificação, essa identificação com o torcedor vem muito através de vocês, que vocês é um meio de comunicação, por isso que em alguns momentos a gente vai abrir alguns treinos, vai ter outros que eu vou fechar, espero que vocês não fiquem chateadinhos, entendam também, mas a tendência nossa é poder aproximar bem os atletas do seu torcedor, e usando vocês como meio de comunicação, agora a ausência do Mota, a entrada do Valdeci, são jogadores importantes, poderá que um comece, outro termine, a gente vai analisar, hoje eu vou sentar, hoje a noite eu vou conversar com eles, agora na concentração, eu sempre faço uma palestra, uma véspera de jogo, a gente vai definir com quem a gente começa e com quem a gente espera para depois. O nível das competições, do adversário que a gente tem encontrado, pela frente, são líderes, mesmo no Campeonato Estadual e como no Campeonato Nacional e Territorial, é muito boa. Você viu vitória, tem uma exigência técnica muito grande dos jogadores, assim quanto o esporte, assim quanto a confiança, assim quanto o Ceará, quanto a Floresta, assim quanto a equipe do Fortaleza, eu acho que foi um esboço muito bom daquilo que a gente vai encontrar pela frente, porque encontrou uma equipe tecnicamente muito boa, e isso joga para cima o teu time, porque é uma exigência técnica maior dos seus jogadores, uma exigência física também, então acredito que a gente chega com um jogo desse mais preparado do que quando começamos a competição. TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro